Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo, tá começando mais um Chega Junto Live, e hoje a gente vai conhecer melhor a história de uma personalidade fundamental para quem quer entender a moda brasileira dos últimos tempos. Ela é uma estirista requisitadíssima pelas maiores estrelas do país, de Ivete Sangalo a Fernanda Lima, passando por Sabrina Sato, pelas Cheilas, enfim, até chegar a rainha, morre desse país, Xuxa Meneghel. Michelle X já vestiu e veste toda essa turma estrelada, só que essa história começou lá atrás, ainda na infância, quando ela fazia roupas de Paquita para as amigas, chegou até depois numa fase a fazer cover da Xuxa, enfim, sabe aquela letra de Lua de Cristal? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar? Ela queria muita coisa, e parece que o cara lá de cima tem dado bastante para ela também. Oi, amor, como você tá? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, levando, trabalhando, né? A gente vai dando um jeitinho, né? Essa pandemia aí tá meio uma sacudida, mas a gente vai levando, né? Vai levando, né? Não pode desanimar. Michelle, não pode. Muito obrigado por ter topado conversar hoje aqui com a gente. Para começar, vou fazer a pergunta que eu tenho feito sempre no começo das minhas lives. Como é que têm sido os seus dias nesse período de isolamento social? Então, nós ficamos quatro meses praticamente parados, né? Primeiro, eu juntou que eu vim de um carnaval muito corrido, cansativo, e eu falava, ai, preciso de férias, não tô aguentando. Pedi tanto férias, e aí entrando nas férias. O que acontece? Acabou as férias, começou a pandemia, e aí foi a loucura, porque eu daí, com um mês parado, eu já comecei a enlouquecer, porque eu não gosto muito de ficar muito bem parada, sabe assim? Então, daí a gente ficou, e aí a gente teve que fazer o isolamento social, porque também tem a minha mãe, que é grupo de risco, e ela ficava aqui na minha casa, e aí não tinha trabalho, porque eu trabalho com entretenimento, então todos os shows pararam, televisão, tudo parou. Então, a gente ficou, eu dispensei os funcionários, e a gente ficou todo mundo parado. Agora que começou a voltar algumas coisas, né? E nesse meio período, a gente, no final, agora, a gente começou a fazer umas outras peças mais alternativas, para a gente poder trabalhar, para a gente ficar esperando só com visual de roupa de show, roupa lúdica, a gente é... E eu não sei quando vai voltar, né? A gente está esperando que volte, né? Sim, sem dúvida. Tudo isso logo, né? O mais rápido possível, com segurança, mas que seja o mais rápido possível. Michelle, vou te contar que eu conhecia já as suas criações, muitas delas, mas eu não conhecia a sua história. E aí, eu vou te falar que eu fiquei encantado pela tua história, e quero saber de você se você acreditava em conto de fadas na infância. Olha, então, eu acredito, eu aprendi isso muito com a Xuxa, de querer, poder e conseguir. E eu acredito, eu trago isso para a minha vida hoje, que eu acho que a vida, ela é ação e reação. Então, tudo isso que ela me mostrou no começo, na infância, na adolescência, porque eu já era, não era nem tão infância, eu era já meio adolescente naquela época. Então, eu fui levando isso para a minha vida, né? E eu tive um grupo das meninas que trabalhavam comigo, que dançavam, que eu vi que comecei a vestir, e eu falava para ela, a gente tem que, a gente vai, eu vou conseguir ainda. Porque, às vezes, ela tinha aqueles arrancados no meio do show, né? Aí, eu enchei o saco, eu falei, ah, você vai casar, você não vai ser artista, eu vou correr atrás, eu vou costurar, eu vou fazer isso. Então, eu sempre acreditei nisso, né? Eu não sabia que ia ser tão grande, assim, tantas pessoas hoje em dia que me procuram, né? De todo mundo hoje, assim, que faz sucesso, me procura. Então, eu fico muito feliz. Eu não sabia que ia ser esse reconhecimento de fazer tanta gente legal, né? Mas eu acreditava no sonho, né? E o sonho aconteceu. O seu sonho já era, já era trabalhar com moda, já era trabalhar com criação de figurinos? Desde lá, de cedinho, já era isso? Não. Quando eu era criança, eu queria ser professor. Porque eu era menino, eu não era, eu não sabia ainda que eu era gay. Eu não sei se eu sabia, se eu gostava de um menino. Era um começo aquilo para mim. Não é igual hoje, que é um pouco mais, as pessoas sabem mais. Mas era mais difícil antigamente, né? Eu tenho 47 anos. Então, é muito... Imagine eu, lá com meus 7, 8 anos de idade, era muito difícil, assim. Você ainda é um tabu hoje, imagina lá atrás, né? Pois é. Então, eu queria ser... Aí eu brincava de escolinha, eu tinha meus alunos e eu queria ser professor, né? Eu não sabia que eu ia virar trans. Nem sabia que eu era gay. Porque até então eu não tinha atração por nada. Eu era criança. E depois começou a vir uma atração por meninos. Eu lutei contra isso. Eu não queria muito aceitar. Porque eu achava... Eu tinha vergonha. Eu não queria decepcionar a minha família, a minha mãe. Coisas da época. Coisas que hoje a gente luta para as crianças entenderem que não é feio, que é uma opção, que é você nasceu daquele jeito. Só que naquela época a gente não tinha essa informação. Então, eu não queria decepcionar. Então, eu era triste. Eu era uma criança triste. E aí, quando eu virei adolescente, eu comecei a sair com as minhas amigas. Com meus 18 anos, eu já sabia que eu era gay, mas eu era enrustida. Eu não aceitava. Eu não falava. Eu falava que não. Eu era tão louca que eu falava que eu era que nem o Michael Jackson. Que eu falava assim que eu era sexuada. Que eu não tinha sexo. Que eu não tinha vontade de nada. Eu falava isso com as minhas amigas. Porque, no fundo, eu tinha, claro, desejo de meninos, mas eu achava... Tinha vergonha. Você estava negando, né? Você estava negando para você, inclusive. E aí, eu saía com as minhas amigas, elas com os namorados, né? Todo mundo com namoradinho. Tu viu? Estava lá, toda encomadinha, assim. Usava umas camisas fechadas até aqui. Mandava colocar ombreira nas camisas, umas calças aqui em cima. Estava lá. Aonde? Todas as minhas amigas iam namorar. Ranzava uma paquera e ia namorar aqui em São Paulo. Morava perto da Toco. Não sei se você conhece. Eu sou do Rio. Sou do Rio, não conheço, não. Então, tinha contramão, tinha Toco. Era os bailes da época. E eu ficava sozinha. Depois, eu ia embora com as minhas amigas. Eu vinha frustrada, né? E aí, foi assim. Começou até o momento que eu virei drag queen. Pois é. Peraí, peraí. Porque aí tem um salto. Não é nem um salto. É um duplo tu escarpado, né? Porque para a pessoa que estava ali tentando se esconder de si mesma. Que loucura, né? E os outros, consequentemente. Aí, de repente, você assume essa personalidade. Não, você é drag. O que que te deu? Que estalo foi esse? De onde é que surgiu essa drag na tua vida? Eu acho que eu vi na televisão as drags na Ebb. Era o momento que as drags estavam vindo. Começando as drag queens. E aí, começou aquele movimento Madonna. Madonna vindo para o Brasil. Eu sou muito fã da Xuxa, mas também tinha aquela coisa da Madonna, pelo jeito dela. Aquela coisa toda. Os gays, os bailarinos. Então, aquele começou a me despertar um dorado sexual. Entendeu? E aí, foi onde eu começo a se encontrar com os amigos. Eles dançavam Vogue, da Madonna. Os amigos gays assumidos. Eu ainda não era assumido, mas daí eu comecei a me soltar. Até que um dia eu falei, gente, eu vou falar. Eu sou gay. E eles falaram, até parece que a gente não sabia. Eu era totalmente feminina, assim, né? Toda fazendo a garota. E depois, aí começa a ter num lugar aqui em São Paulo chamado Sound Factory. As drag queens iam para esse local. E eu já maquiava as meninas do meu grupo. Porque eu tinha um grupo das meninas que eu sabia maquiar, fazer as coisas. Falei, gente, eu vou comprar uma peruca. E eu vou hoje de drag queen. Aí eu lembro que eu comprei uma peruca. Eu experimentei uma peruca loira e não gostei. Não fiquei bem. Falei, não fico bem de loira. Aí eu comprei uma Chanel preta de franja. E eu fui para essa boate. Me maquiei. Quando eu olhei no espelho, eu falei, meu Deus do céu. Eu não me reconheci. Mas eu fiquei bem. Eu cheguei nessa boate e eu fiz um sucesso. Um sucesso. Então, tudo que eu queria pôr para fora, eu coloquei para fora nessa noite. Eu beijei um monte de gente. Eu fiz a galinha. Vamos fazer assim, né? Porque eu era muito... Eu nunca tinha ficado com ninguém. Eu era super tímida. Você era reprimida, né? Você era reprimida. Então, assim, foi aquele momento que você encarou a possibilidade de libertação ali. Encarando uma personagem. Isso que é interessante também de pensar, né? Você estava de drag, né? É, sim. Então, aí foi ali, foi uma fantasia. Foi onde eu... Ali eu vi que eu... Falei, meu Deus, eu quero ser isso. Aí eu não vi a hora de chegar o fim de semana para pôr as roupas de mulher, para ir com as minhas amigas para a boate. Calaisa Bombom, que é uma drag conhecida daqui de São Paulo. Com a Dalila. Umas amigas da época, né? Dos anos 90. E foi assim que... Aí comecei a me vestir de mulher. Foi nessa loucura. E quando é que você contou para a família? Você falou que hoje você vive com a sua mãe. Teve um momento... Porque, assim, se você tinha tanto receio, você tinha receio, como você disse aí, de decepcionar a família. Algo que é muito comum para quem é da comunidade LGBTQIA. Mas nesse momento aí do outing, né? Que a galera diz, assim. Olha, eu tive muita sorte. Eu falei, mãe, eu vou gravar um programa do Silvio Santos. Show de calor. Ela falou, você é louca? Todo mundo vai ver. Você vai... Como assim? Você vai de mulher? Eu falei, sim, vou, mãe. E foi assim. Foi assim que a minha mãe soube. E a minha mãe era aquela... Aí eu vesti para a minha mãe, ela me olhou e falou, ah, ficou bonita. Gente, isso é muito raro. Porque isso foi nos anos 90. Isso hoje acontece hoje em dia. Por exemplo, na minha escola, assim, as pessoas... Quem era, vamos dizer assim, que tinha... As pessoas que tinham o jeito mais afeminado era eu e um amigo, né? Eu era... Depois eu virei a biba do bairro, né? Hoje você vê uma em cada esquina. Mas, assim, lá na minha época foi uma das primeiras, né? E eu tive sempre o apoio da minha mãe, da minha família, dos meus tios, do meu pai. Que eu fazia meu pai. Você imagina, eu tinha concurso de Miss Gay aqui em São Paulo. E eu maquiava oito meninas. E eu fazia meu pai levar a todo mundo. A gente tinha uma Kombi. Levava todo mundo. Todas as drag queens lá, as transformistas dentro da Kombi, para o concurso de Miss. Eu fazia meu pai esperar em tudo. Lá na boate, ou às vezes no clube. Você acredita? Maravilhoso. Peraí que tem pergunta aqui na caixinha. Sobre exatamente essa passagem que você acabou de contar. O Zé Clóvis pergunta, como era a relação do Silvio Santos com vocês, na época, transformistas, durante a gravação desses programas? Então, quando as primeiras vezes, eu gravei três vezes o Show de Calouro. Já não era o Silvio. Cada dia era assim. Era o Wagner Montes, era a Flor, depois era a Elk. Teve uma época que foi assim. Aí depois voltou o Silvio e eu gravei de novo. O Silvio era extremamente educado, ele era paciente. Eu lembro que quando voltou o quadro, dessa última fase agora, eu fui a primeira, eu e mais duas meninas foram as primeiras a se apresentar. E uma delas estava arrumando o cabelo. Ela falou, olha, eu não arrumei o cabelo. Ele falou, não, tudo bem, a gente espera. Ele esperou a menina terminar de arrumar o cabelo. Então, ele era muito educado, sempre com muito respeito. Então, eu nunca vi nada de que as pessoas falavam que o Silvio curtia. Nossa, uma loucura. Eu sempre vi respeito quando eu estive no programa dele. Sempre com muito respeito com a gente. Certo. E esse momento que você criou um grupo de dança com suas amigas, ali foi mais ou menos nesse mesmo período em que você já estava se apresentando? Não, eu ainda não estava. Aí, quando eu comecei a montar de drag, aí eu fui parando com o grupo. Até as meninas aqui. Aqui, as roupinhas que eu fazia. Olha, as primeiras roupas que eu fiz. Olha. Olha isso. Você é a Xuxa? Não, era tudo... As meninas, eu era coreógrafo. Essas roupas, eu costurei sozinha. Eu sentei na máquina, os arquinhos de cabeça, olha aqui de paquinha. Outras roupas. Está vendo? E você é autodidata, né, Michele? Sou, eu aprendi de sozinha. Aí, eu fui trabalhar depois com a Mariane, elas num programa de televisão, tá vendo? Mariane, SBT, lembra, gente? Isso. Aí, nós gravamos um programa de televisão que a Mariane estava no programa. E quando ela viu as roupas, ela falou, nossa, mas quem faz essas roupas aí? As mesmas que fazem da Xuxa? Eu falei, não, sou eu. Ela falou, você faz isso pra fora? Eram as primeiras roupas. Eu falei assim, faço? Imagina, ela começando. Mas o que é isso? Maravilha. E fui trabalhar com a Mariane durante um ano na televisão, na Gazeta. Durante um ano eu fiquei com a Mariane, nós viramos amigos, eu virei amigo do irmão dela, depois ele foi assassinado lá em Nova York. Então, foi uma época, assim, muito boa. Ela foi a primeira artista que acreditou em mim e a gente trabalhou durante um tempo. Agora, tem uma passagem também em que você começou a se apresentar como cover da Xuxa. Eu falei, tá bom. Eu era tão bom quando a Xuxa... Eu fazia a Xuxa na Blue Space e aí o Vitor falou, você tem que fazer a Xuxa. Eu falei, tá bom. Aí eu fazia ilariei a boate vinha abaixo, Lua de Cristal. Eu tenho até no meu Instagram, isso aí é novo. Eu fiz no Clube Jerome, acho que é o nome do clube. O Johnny Luxo me convidou agora, faz um ano e meio, mais ou menos, um ano e pouco. E eu fiz Lua de Cristal com a roupa da Xuxa. Eu tava tão magrinha que a roupa entrou em mim. A roupa que eu fiz pra Xuxa e a roupa entrou em mim. E aí eu fiz Lua de Cristal. Pus um cabelinho igual o dela, que depois até eu dei essa peruca pra ela. Hoje ela usa sempre nos comerciais que ela vai fazer nos 80, ela tá usando. Ficou igualzinho. Então eu imitava porque eu era muito fã. Então eu queria fazer as mesmas carinhas de Lua de Cristal, aquela coisa, né? É tão engraçado que o meu grupo, eu tinha a menina que fazia a Xuxa e ela era meia tímida. Eu falava assim, mulher, você tem que fazer cara de Xuxa. Lua de Cristal. A Xuxa tá entrando, aí você faz carinha de Xuxa. E ela entrava meia puxando o microfone, meia doida. Eu falei, mulher, é cara de Lua de Cristal. Você tá fazendo a música da Xuxa. E aí virou esse negócio de faz cara de Xuxa. Faz cara de Xuxa. Virou uma gordão. E você consegue apontar pra gente, assim, quem cresceu nos anos 80, a galera que é mais jovem não tem esse referencial. Mas quem cresceu nos anos 80, meninos e meninas, todos eram apaixonados pela Xuxa. Vale a gente dizer pra essa turma mais jovem que o programa da Xuxa exibido nas manhãs da TV Globo dava mais audiência que a novela da Xuxa dá hoje em dia. Muita gente não entende isso. Eles têm dimensão do que foi. Não tem dimensão. Por que a Xuxa é o que é? Porque ela foi exatamente um furacão nesse período todo ali dos anos 80, metade dos anos 80, até ali o final dos anos 90, né? Agora eu queria te ouvir. Desculpa, eu tô te cortando. Desculpa. Não, imagina. Pode ir, pode ir. Inclusive, nós viemos na porta do hotel, você imagina o hotel na Bella Volpe, ali na Frey Caneca, é Frey Caneca, né? Ali onde é a Rua da Louca, de São Paulo. Aquela rua tinha mais de duas mil pessoas na porta do hotel. Era a mesma coisa quando a Madonna, mesmo quando se a Beyoncé estivesse ali no hotel, a rua parasse pra ver a Beyoncé, era a mesma coisa com a Xuxa. Então, foi o único artista que eu vi parar uma rua, de parar e o povo seguia atrás, carros, mais de cinco mil pessoas correndo atrás. Uma loucura. Então, ela foi muito importante naquela época dos anos 80. Mas eu queria que você dissesse pra gente o que que te encantava mais na Xuxa. Você consegue... Primeiro assim, você consegue lembrar. Qual é a primeira lembrança, quando você fecha os olhos, qual é a primeira lembrança que você tem da Xuxa na sua vida? Olha, eu assisto ela desde a Manchete, mas eu acho que a maioria, muitos gays são fãs da Xuxa, muitas trans. Porque eu acho que quando ela vinha daquela nave, aquela mulher loira, intocável, que chegava, eu acho que todas nós queríamos ser um pouco Xuxa. Então, acho que a gente se via através dela, ser respeitada, aquele respeito, aquela divindade. Então, toda trans ou todo... Muitos gays são fãs da Xuxa. Queria aquele respeito que ela passava, né? Queria que as pessoas amassem. Então, acho que ela tem essa coisa com o meio gay ou meio LGBT. Eu acho que é por causa disso também. Então, acho que as pessoas queriam aquele respeito que ela... Que passava pra gente, né? Acho que foi isso. Tem muito comentário aqui, as pessoas lembrando da Xuxa. O Zé Clóvis tá falando aqui. Tava no Chile na década de 90 e uma multidão. A Xuxa também foi um fenômeno na América Latina inteira. A Argentina até hoje. Na Argentina, ainda os fãs dela são mais doidos do que aqui. Eles continuam lá. Até antes de brincar, eu quero mandar um beijo pro Tom Reis, que também é maquiador da Xuxa. E a gente fala, ele falava assim, Michelle, às vezes tinha um exército de Xuxa, de gente mexida de Xuxa. Ele mostrou até uns vídeos. A gente ri. Aí eu falava assim com o Tom. Tom, mas eu não sou do exército, não, né? Eu e a Sheila Veríssimo, que são muito fãs. A gente não é do exército. E tem fã doido. Tem fã da Xuxa que é bem doido, assim. Tem que ver quem vai lá, debaixo de chuva, fica batendo na porta, querendo entrar. Tem umas coisas assim, sabe? E é tão forte na Argentina até hoje, que tem um, dois anos que a Xuxa foi até a Argentina. Quando ela chegou no aeroporto, os fãs estavam lá enlouquecidos pra recebê-la. Um passou mal e morreu. E morreu. É um ataque cardíaco. Olha, essa filha fala isso agora. Eu falava com uma amiga, você vê, gente, a Xuxa é tão poderosa que até... A única pessoa que eu sei que um fã morreu de ver a pessoa foi a Xuxa. Até brinquei com a minha amiga, falei isso. Ela é tão foda que o fã ficou tão emocionado que até morreu. Foi a única. Gente, morrer de emoção, né? Pra você ver o tamanho do amor, da energia que essa mulher mobiliza. Ele tinha um problema meio de coração e ele ficou muito emocionado e ele acabou tendo um ataque cardíaco e óbvio. Infelizmente, a gente brinca assim, mas é um negócio sério. É sério. A Galba, Galba FC, Xuxa, é mito na América Latina. Rafael Tini, pra Xuxa, Xuxa é um exemplo do ser humano. Fui no show da Xuxa Recife e ela sempre atenciosa com todos. Sheila Veríssimo, que você falou, tá aqui. Xuxa, o maior fenômeno da comunicação brasileira de todos os tempos. Muita gente falando. Tom Reis mandando coraçãozinho aqui. Querido, beijo, Tom. É um querido, Tom. Zé Clóvis tá falando também que a Xuxa é um mito, um fenômeno na América Latina. Rafael Tini tá pedindo. Conta uma situação. Vou te perguntar exatamente o que eu acho que é a pergunta que todo mundo quer. Ah, muitos elogios pra Xuxa. A Xuxa é maravilhosa, hein, gente? E vou até dar a minha opinião. Eu acho que a Xuxa agora, nessa fase atual, eu acho que a Xuxa tá se reconectando ao tamanho da rainha que ela sempre foi. A Xuxa tá se posicionando com tanta certidão, sabe assim? Santa, de forma tão assertiva, né? Correção. Até me atrapalhei. Certidão de nascimento, né? Ela tá, sabe assim, tão firme nos posicionamentos dela. Tá se mostrando de uma forma assim. A rainha que ela é, de fato, que a gente precisa que ela seja. Então, acho que isso só aumenta o tamanho dessa artista incrível aqui no nosso salário. Ela dá cara a tapa, ela defende, ela posta os vídeos. Às vezes, até eu sou um pouco ocupada, assim, que eu mando vídeos pra ela, mando tudo. Aí, quando eu ver, ela já postou. Eu falo, mulher, você é doida. Mas ela dá cara a tapa. Aí, um dia deles, era três horas da madrugada, ela mandou um... Ela tava super chateada com umas coisas. Ela falou assim, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer uma... Porque não pode existir essa coisa com essa homofobia, essa loucura, essa coisa louca que tá no mundo. Isso não pode acontecer. Ajunta com as amigas, faz alguma coisa, eu tô com vocês. Você precisa, eu vou pra rua com vocês. Gente, então, quer dizer, é muito... Uma pessoa com a grandeza que ela tem, defender tanto e fazer isso tanto pela gente, é muito difícil. Sobretudo num momento que tem tanto artista caladinho na sua. Enquanto outros falam, só pra faturar um pink money, a Xuxa aqui nem precisaria, entre aspas, falar dessas questões, tá dando a cara pra bater. Maravilhosa. Mas tem mais comentário aqui, peraí. Rainha do Brasil, a Xuxa, ela não tem medo, tem posição, diz o Emerson. Sheila Veríssimo tá falando que a Xuxa é necessária, sempre foi, sempre será. Wando Martins, uma das principais artistas mais poderosas do planeta. Zanelli, Marcelo Zanelli. Sou da época que a Xuxa era apenas namorada do Pelé, porém, ela lutou muito, atravessou inúmeros desafios e desafetos. Ela sempre foi gente, nunca foi deslumbrada com sucesso ou com dinheiro. Olha, muitos comentários incríveis aqui. Eu espero um dia fazer uma live com a Xuxa, minha gente. Já pensaram? pra gente poder dizer tudo isso pra ela. Eu acho que às vezes ela precisa ser lembrada desse tamanho que ela tem da importância que ela tem. Ela é muito humilde, ela tem, ela tem, ela é bem uma pessoa, às vezes ela não tem dimensão de tudo isso. Pois é, pois é. A gente precisa lembrar. Mas, ó, quero te perguntar uma outra coisa. Fã, apaixonada, né, foi cover e tal. E aí, como é que foi que você, pum, chegou na Xuxa? Como é que você conheceu a Xuxa? Então, foi assim, eu comecei fazendo, eu entrei, fui convidada pra fazer Carnaval, Grande Rio. Aí eu entro na Grande Rio, faço todos os famosos da Grande Rio. Suzana Vieira, Cristiano Torlone, Renha de Bateria, todo mundo, muita gente famosa mesmo. Muita gente. E aí, o que acontece? A Cláudia Raia me convida pra fazer uma roupa dela da Beija Flor. Ela gosta tanto da roupa que ela me convida junto com o Fábio Namatami pra fazer o Raia 30, que são roupas meia de show, lúdica, brilho, pra contar a carreira dela de 30 anos. Aí, vem o pessoal do Amor e Sexo, me convida pra fazer Amor e Sexo, inclusive a Lady Souza, que foi uma das pessoas que me ajudou a entrar pra fazer o Amor e Sexo. Aí eu começo a fazer Amor e Sexo, depois o Amor e Sexo me desconto. Aí o pessoal da Ivete, Patrícia Azufa, me chama pra fazer o DVD da Ivete e começo a vestir a Ivete. Tô fazendo a Ivete. Um dia eu tô no camarim da Ivete, tem uma pessoa morena que eu não sabia direito a imagem, quem era. Ela falou assim, você que faz essas roupas da Ivete? Eu falei, sou. Nossa, você que fez essa roupa? Eu falei, foi eu. Ela falou, nossa, minha loira tá atrás de você. Quando ela falou assim, eu me arrepia inteira. Eu falei, eu sou a loira? Eu sou a Mônica Moniz, eu trabalho com a Xuxa. E logo em seguida ela liga pra Xuxa. Xuxa, sabe a pessoa que faz a roupa da Ivete? Tô aqui com ela que faz amor e sexo também. A roupa da Fernanda Lima. E eu me segurando fazendo a fina, assim. É natural, natural, Xuxa. Eu podia fazer a louca, né? Mas eu não aguentei. Falei assim, Mônica, vai ter o Xuxa. Eu tentei comprar o ingresso. Acabou. Eu preciso muito ver a NAB descer que vai voltar o Xuxa. Ela falou assim, fica tranquila, você vai comigo. Eu falei, não, brinca comigo. Tô falando sério. Não, toma o cartão. Deu o cartão celular, aí passa dois dias, ela me liga, a Mônica me liga e fala assim, ó, Mi, deu problema numa das roupas? E a gente queria ver se você salvava a gente. Faltava poucos dias pro show. O macacão base de tudo deu um problema, não tá esticando. E ele que vai segurar todas as roupas. Você poderia ver isso pra gente? Falei, faço dois até. Aí foi quando eu fiz as duas roupas pra Xuxa, dois macacões pra Xuxa, pra ela escolher, pra ela usar no Xuxá. Fui pro Xuxá. Aí depois, coincidentemente, a Renaud me chama, junto com o Rodrigo Grunfeld, pra fazer uma campanha pra Renaud, pra Xuxa também. Aí logo em seguida, me chamam pra fazer um perfume dela, a Jequiti. Aí ela falou, nossa, de novo? Nossa, que legal, você é muito gente boa, vai ter um programa Dancing Brasil, ou Dancing Stars, eu não sei o nome, e eu queria muito que você trabalhasse com a gente. E aí foi quando eu comecei a fazer algumas roupas do Dancing Brasil, e aí virou isso. Mas então você, você, Michele, fã, profissional da moda, mas fã ali dentro, guardadinho, fã pra caramba. Você encontrou a Xuxa pela primeira vez? Foi no Xuxá, nos bastidores do Xuxá? Não, foi numa prova, na prova do macacão, no ateliê de um outro estilista, que era o Samuel... Preparando. Preparando o Xuxá. Isso, ela provando as roupas, eu fui provar o macacão que ela ia usar. Foi quando eu vi, e como é que foi esse encontro, esse encontro, assim, você que passou, que aí eu imagino que deva passar um filme, um longa nessa cabeça. Eu me segurei muito, eu me segurei muito pra ser profissional, porque não podia fazer o fã deslumbrado, né? Eu já tava acostumado a trabalhar com todo mundo, né? Acho que a Xuxa foi o meu grande, o meu grande, o último artista que eu comecei a fazer, porque eu já tinha feito todo mundo já, tudo. Anitta, todo mundo. Poderosa, eu me segurei assim, o máximo que eu pude, mas depois eu fui me soltando e fui contando pra ela. Falou, meu Xuxa é por causa de você, eu virei Xuxa por causa de você. Aí ela me deu o WhatsApp dela, e eu comecei a mandar fotos das roupas que eu fazia, ela ficou passada. e aí foi crescendo uma amizade, foi crescendo, ela foi vendo o amor que eu tinha por ela e que eu tenho. Então foi assim que aconteceu e acho que ela vai de energia, né? Ela sente quem é do bem, quem é de verdade, né? Porque eu te fiz essa pergunta porque tem muita gente que conta, que quando encontra a Xuxa, quem tem essa admiração, dá a primeira vez, assim, dá uma travada, não sabe muito bem como ser natural, que é isso que você acabou sendo, né? Mas já sei... antes disso, Mindo, eu passei uma parte e não descontei. Antes disso, eu fui com a Corona, sabe a cantora com a Corona? Sim. Que é a Olga brasileira. Eu fui no programa dela, que a Olga, ela tava vestindo a Olga pro programa, que ela tava na Globo ainda. A Xuxa chamou a Olga no camarim, eu travei, eu fiquei quieta, eu não falei nada. Eu não pedi pra tirar foto. Eu não consegui. Foi outra vez esse dia. Ela nem veio pra Xuxa. E depois, e depois que no Xuxa, que foi quando eu comecei mais a falar com ela, porque eu não queria ser aquela pessoa chata, aqueles fãs. Claro, não, é porque a pessoa... Mas eu travei. É muito demandado. Você sabe que eu tenho um grande amigo, o Pablo, o Pablo foi um dos diretores do Xuxa. Sim, o diretor do Xuxa, Pablo, maravilhoso, adoro o Pablo. Ele é um querido, ele é um querido. E ele, conversando comigo, dizendo assim, amigo, até hoje, quando eu me dou conta que a Xuxa mandou um áudio no WhatsApp, eu fico assim, meu Deus, é a Xuxa. Sabe, é como se as coisas não se encaixassem direito, né? Porque ela tem uma dimensão, de fato, pra todo mundo que viveu esse período, pra todo mundo que cresceu nos anos 80, 90, ela tá num outro patamar mesmo. Então, fica difícil você naturalizar assim. O Tom Reis tá aqui dizendo, a energia é muito forte, só quem conhece sabe. Pois é, tá vendo? O Tom sabe a energia. Tem mais comentário aqui, Medeiros Garcia, também travei na entrega da ambulância do Papatudo. Olha isso, gente. Maravilhoso. Tem mais perguntas aqui na caixinha. peraí. M Venturini, Michele, conta a sua experiência de ser Miss Gay Brasil. Ah, é verdade. Hoje, por exemplo, hoje, faz 20 anos que eu fui Miss Brasil Gay. Exatamente hoje, dia 19 de agosto. Há 20 anos atrás, lá em Juiz de Fora, que é o maior evento gay que existia, agora tem muitos, né? Mas, assim, o primeiro, há 40 anos, você imagina, 40 anos de evento, de Miss Gay. Então, eu fui, há 20 anos atrás, Miss São Paulo e Miss Brasil Gay. Então, hoje está fazendo. Eu até coloquei no meu Instagram o momento que eu tiro a minha capa e o povo, as pessoas aplaudem. Foi bem legal. Olha, um monte de pergunta aqui, muito querida. O Zé Clóvis está querendo saber qual das estrelas que você veste é a mais exigente? Boa pergunta. Olha, assim, sabe o que acontece? Toda estrela, quando está muito tempo na mídia, muito tempo trabalhando, ela já sabe o que fica bom para ela. Por exemplo, você vai pegar uma menina que está começando agora, ela não tem muita noção, mas você vai trabalhar com essas mulheres que já estão há mais de 15, e 20 anos na televisão, fazendo show, então ela já sabe o que não fica bom. Aí ela fala, Mi, isso aqui não vai ficar bom porque isso aqui me dá isso, me dá... E aí a primeira vez eu falo, ah, tá, entendi. Aí eu vou aprendendo com elas. Aí, por exemplo, quando eu vou já na segunda, terceira roupa, eu já vou acertando mais. Sempre a gente vai acertando mais com o tempo. Então, todo artista que tem mais de 15, e 20 anos é exigente, entendeu? Porque ele sabe o que fica bom. Ele já usou tudo. Você imagina, você trabalhar com as maiores estrelas do Brasil, elas já usaram todas as marcas do mundo, todas as grifes poderosas, vários estilistas. Então, é difícil você segurar. Então, eu acho que vai um conjunto de tudo, de respeito, de ouvi-las, de dar a tua opinião, ouvir a opinião que elas têm. Não pode bater de frente, falar, não, isso aqui não. Às vezes tem coisas que eu faço que eu não queria fazer, mas aí eu vou por ela, pelo carinho, porque eu falei, ela se sente melhor assim, vamos deixar assim, entendeu? Então, tem isso por causa de muito tempo, de muito tempo de trabalho. Então, ela sabe o que vai ficar legal. Sim, Michele, todo mundo sabe que roupa, roupa é personalidade também, a roupa diz muito de uma pessoa. E agora, eu queria te propor uma brincadeira. Eu falo o nome de uma artista que você tenha vestido, e aí você tenta, a partir desse nome, dizer que personalidade é essa, por que as suas roupas caem bem nessa pessoa e traduzem essa personalidade. Como é que você vê a personalidade de cada uma dessas estrelas que você já vestiu? Topa? Topo! Tipo assim, falar mais discreta, mais... É, é descrever, é descrever. É, por aí, e o espírito, enfim. A Pabllo Vittar. Ah, ela é busadérrima. Ela é busadérrima. Ela é busadérrima, sempre com um donut, fora. Até brinquei, falou, já pensou se eu fazia essa foto do Pabllo na minha rede social? Pô, mas o Pabllo já é louca. Só que a Pabllo já faz tanto tempo isso que ele pode, que as pessoas já acostumam e nem liga. Agora, você imagina um dia eu lá, pô, lá no meu fio dental, pô, vai levar um susto, né? Entendeu? É, Pabllo Vittar é maravilhosa. É maravilhosa, mas eu acho que ele é uma pessoa, ela é uma pessoa, porque o Pabllo, ele fala que ele ainda não é trans, ele se segue ele ainda, né? Ele fala que ele é um debrega. Ele, na verdade, eu chamo sempre de ela, mas ela diz que não se importa, que tanto faz. Pode chamar de ela ou de ele, que tá tudo bem. É Pabllo, não importa bem o pronome ali, na verdade. É, a gente começou junto no Amor e Sexo. Ele cantava no Amor e Sexo e eu comecei a vixar a Fernanda junto com ele. Ele tinha cabelando, natural, comprido, assim, preto. Ele cantava só aquelas músicas americanas. Eu conheci o Pabllo nessa época, a gente já se conhece desde essa época. Ele é um fofo, um querido, sempre, sempre que a gente se encontra, faz uma festa, adoro, ele tá aí representando a gente, né? A drag queen mais famosa do mundo. Então, eu acho que é bem legal isso. Eu adoro a Pabllo, adoro. Também. Me fale de outra, Sabrina Sato. Então, a Sabrina, ela pode vir nua, pelada, mas ela não fica vulgar, eu não sei o que que é isso. Ela pode estar de fio dental, nesse canal, ela usou muita roupa, muito nua, mas ela não passa vulgaridade. Não sei se é porque é o jeito dela, brincalhona, assim, ela não fica aquela, porque tem mulher que põe uma roupa assim, já fica um jeito vulgar, ela não. Sabrina sempre tá, pode estar pelada, ela tá, ela não passa, ela passa que tá chique, tá moderna, ela não passa vulgaridade. Eu amo a Sabrina, acho ela uma pessoa muito gente boa, muito ela, muito humilde, sabe? Dá valor, fala com você, dá valor à classe também, tá sempre aí defendendo, falando com as meninas, eu acho isso nela bem legal também. Bom, vamos falar de outra que você já disse aí, Ivete Sangalo. Ivete é um barato, Ivete já era mais discreta, ela não gosta. Fala, mi, não vai me pôr meu popô de fora, não. Eu não gosto que elas, então ela gosta mais comportadinha, ela gosta de pôr os pernão, que ela adora pôr os pernão, que ela tem umas pernas lindas, mas ela não gosta de que ela soa enfiada, assim, ela não curte. Às vezes entra um pouco, ela fala, mi, tá entrando, eu não gosto. Então, a gente sempre deixa uma roupa com as pernonas, mais de fora, assim, né, pode até usar um decotão, mas ela não gosta de ficar muito pelada, assim, muito com o bumbum de fora. Ela tem mais essa preocupação, porque ela é mãe, então ela não se sente bem. Eu já falei pra ela, mulher, vamos pôr. Eu falei, mulher, não consigo, eu não me sinto bem. Eu entendo. É a personalidade, é o que a gente disse, personalidade. É a personalidade dela, não adianta. Às vezes a gente fez uns, nós já fizemos uns bores que eram mais cavados. E ficou lindo, mas ela não gosta, ela não se sente bem. Entendeu? Ela não se sente. E agora a Xuxa, a gente já falou tanto da Xuxa, agora vamos falar da personalidade, como a moda, como as roupas, os figurinos que você cria, retratam a personalidade da Xuxa. Gente, a Xuxa adora o ombreira, eu adoro me colocar lá com o ombreira, aquela ombreira dos anos 80, porque tá voltando, o pessoal ainda hoje usa. Tudo que ela já usou, hoje volta, né? Tudo que ela já fez, eu vejo hoje voltando, eu vejo as roupas que ela usa, de que tudo ia ir novamente. Claro, teve aquela época que a gente gostava de muita coisa, o show da Xuxa era muito colorido, muito balangandãs, que era a época dos anos 80, né? Então eu gosto de fazer, eu gosto de vixar a Xuxa de Xuxa. Eu gosto de vixar a Xuxa de Xuxa. E porque assim, só aquela bota até a coxa, só a Xuxa pode usar aquilo, né? É verdade, é verdade. Só ela que mandou aquela bota. Tem comentário, tem um monte de perguntas aqui. Beto, Beto Dinamite, Michelle X, sempre foi pioneira, muito à frente, até hoje ela tem um vestido de Miss, que na parte superior faz uma coisa flamejante, que a Sheila Veríssimo também usou em tons roxos, até hoje esse vestido, ele lembra desse vestido até hoje. Ah, um vestido todo de flow, de espeto, assim, lindo, um vestido lindo. O Zé Clóvis está perguntando, e Suzana Vieira? Como é que a roupa traduz da personalidade da Suzana? A Suzana gosta, ela gosta de ficar gostosa, ela gosta que amarra aquele corcelê, a gente, porque eu vejo a Suzana sempre nos carnavais, né? Então, a Suzana, eu comecei a fazer uns corcelês para ela, que ela adorava. Então, a gente punha, amarrava, ela aperta, porque eu quero ficar com a cintura tão grande. Agora, assim, a energia da Suzana Vieira é uma coisa inacreditável. Quando eu estava na Grande Rio, eu ficava sempre com a Suzana, porque ela, assim, ela falava que eu era o anjo dela, então eu tinha que estar sempre com ela. Menino, ela desfilava com aquele salto gigantesco, aquela avenida, ela ia tirar foto com os garis, com o pessoal dali, eu estava morrendo de tênis, já morrendo com a linha de fora. E ela lá pulando, tirando foto, com setenta e poucos anos de idade, eu não sei de onde ela tirava aquela energia. Era uma coisa, assim, e ela adorava aquelas fotos, todos tirando foto. E Suzana? E ela ia lá, meio da multidão. Eu falei, meu Deus, como ela aguenta? Eu já ia querer sair louca, com o camarim, se jogar, arranca tudo. E ela estava lá, com aquele costeiro. Pleníssimo. E lá, e nem aí. E aguentando tudo. Porque a Suzana, ela é muito ciumenta. Quando a gente começou, ela morria de ciúmes de mim. Quando um artista me procurava, ela, Miss Charlie, você está fazendo uma... e eu falei, ela está bem. Mas tudo bem, eu gosto dela. Ela, você pode. Mas ela morria de ciúmes. Ela falou, não, Suzana, eu tenho que trabalhar, amor. Você sabe que eu te amo. Aí eu conseguia convencer ela e deixar ela calma. Ela morria de ciúmes. Ela ficava sempre ciumenta. Mais uma pergunta aqui, da Lelê Santana. Não precisa dizer o nome, tá? Alguma famosa que você já vestiu, alguma delas, pechinchou no valor do modelo, achando caro? Ah, muitas. Muitas. Gente, gente como a gente. Muitas. Inúmeras. Quase todas. Tá vendo só? Tchelo tá perguntando se você já vestiu a Angélica. Gente, eu nunca vesti a Angélica. Você acredita que eu não conheço a Angélica pessoalmente? Uma vez eu fui no evento e vi ela de... Qual o Tchelo? É o Tchelo figurista da Xuxa? Tá falando? Tchelo? O Tchelo com dois, com três o's no final. É o Tchelo. É porque, tá vendo? O meu telefone não tá aparecendo. Deixa eu ver. Cadê o Tchelo? Deve ser o Tchelo da Xuxa. Deve ser o Tchelo da Xuxa. É, não sei se é. Não sei se é o Tchelo da Xuxa. É. Então, nunca vesti. Uma vez eu fui no lançamento do Raia 30 na festa VIP. A Angélica estava. Eu vi ela de longe, assim, chegando com algumas estrelas. Mas eu nunca fui apresentada. Eu nunca fiz nada. Foi uma das poucas pessoas que eu não vesti. Mas vestiu uma outra estrela que ano passado recebeu uma demonstração de amor imensa do Brasil inteiro dos fãs. E foi Sandy nessa turnê de 30 anos de Sandy e Júnior. A gente fez a turnê na nossa história. Foi tão... A turnê na nossa história foi maravilhosa. Assim, a Sandy é uma educação. Que menina linda. A mãe dela, o carinho que eles receberam a gente no dia da prova. O pai. Que família educada. Sabe? Foi assim, foi um sonho. inclusive foi junto com a Piscida, junto com o Luiz, que eram os stylings dela. Eles me procuraram e aí a gente entrou em acordo, demos ideias e aí fizemos as coisas. Fui até para Nova York no show do Brooklyn. Eu fui para lá. Olha, que maravilha. Depois a gente já estava lá, nós vamos para o cinema, vamos assistir o filme. Eu cheiro, todo mundo para o cinema. Vamos para a igreja, aproveitamos, passeamos em Nova York. Maravilha. Na época, foi bem gostoso. Tem uma pergunta aqui que é capciosa. Vou fazer a pergunta, me cabe perguntar, você responde, se você quiser. A Carla, a Carla está perguntando se você vai fazer as roupas para a Xuxa quando ela voltar para a Globo. Olha, é assim, essa história de Globo, gente, eu vou falar bem a real ainda. Está muita história. Ah, a Xuxa volta para a Globo. Eu não sei se volta, se não volta, porque assim, eu tenho uma amizade com a Xuxa, mas eu nunca perguntei para ela isso, se é verdade, se volta, se não volta, se... Eu nunca perguntei. Eu deixo nossa amizade, a gente fala outras coisas, eu conto umas minhas putarias para ela vir. A Xuxa fez isso e isso e aquilo. Ela vir, ela dá risada, mas esses assuntos eu não pergunto, gente. Então, eu não sei, eu acho assim, eu acho que eu estou fazendo roupa para a Xuxa o tempo todo. Inclusive, agora, tem algumas coisas aí que a Xuxa já me pediu aí, os três modelos. Umas roupas aí, que eu não posso falar, mas em breve vocês vão ver aí algumas matérias. Agora, cá entre nós, só estamos nós aqui e pouca gente, tem pouca gente, só nós aqui. Quero falar com a Michelle Fan. Você, Michelle Fan, você torce para a Xuxa voltar para a Globo? Olha, eu vou te falar uma coisa para você. Um dia eu virei para ela e falei assim, Xuxa, no dia, eu queria que passasse muito tempo, muito tempo, para você saber como eu sou sua amiga e como eu gosto de você. Porque eu vi muita gente magoar ela nesse decorrer da carreira dela, gente que ela ajudou no começo, lá na Globo, que falaram coisas. Então, assim, eu estou com ela até se ela parar, não quiser mais. Entendeu? Se ela quiser ir para a Globo, para mim, trabalhar na Globo, na Record, tanto faz. Entendeu? Onde ela for feliz, eu quero sempre estar do lado dela, mesmo que não for nem para trabalho, para ir visitar ela na casa dela, para a gente conversar. Juro por Deus, de coração. Porque se você está na televisão, você esquece se ali é Record, se é Globo, se é Band, se é... Eu não sei explicar. Quando você está junto com o artista dentro da emissora, eu não sei te explicar isso. Então, para mim, se ela for para a Globo, eu vou amar, vou estar junto. Se ela ficar na Record, eu vou amar, vou estar junto. Se ela parar, eu também vou amar, vou estar junto com ela o tempo todo. Então, eu quero mostrar para ela que eu vou ser amigo até o fim, até o fim. Michelle, tem alguém que você não vestiu? Eu até fiquei pensando isso aqui, te ouvindo falar das famosas todas. Eu tenho um nome na minha cabeça, mas quero ouvir porque pode ser que você tenha vestido com você. Tem alguém que não está mais aqui com a gente, que você não tenha conseguido vestir e que você tinha esse sonho? Não sei se era... Porque assim, o meu maior sonho era realmente vestir a Xuxa. Era o sonho da minha vida. O X... Tudo tem a ver com ela. Então, graças a Deus, eu consegui realizar. Mas eu gostava muito da Hebe. Era o nome que eu estava pensando. Porque a gente olha e a gente queria... Eu ia vestir, tá? Eu ia vestir. Eu conversei com os maquiadores que eles queriam me apresentar. Eu ia vestir. Só que dela tinha acabado de sair da SBT, depois foi lá para a Rede TV, aí ficou doente, aí deu aquela emboada. Acho que acabou não acontecendo. E esses dias, eu estava assistindo a série dela, porque eu vi o filme, assisti o filme, e agora assisti a série inteira. E eu vi muito da Xuxa ali. Eu vi muito a Xuxa. Eu vi a Xuxa hoje, defendendo as Biba, estando ali, defendendo a nossa causa, sendo amiga. Eu vi muito a Xuxa ali. Eu vi aquilo ali, eu ficava imaginando a Xuxa assim, sabe? Envelhecendo, e trabalhando, e defendendo, e batendo a cara, dando a cara a tapa, porque ninguém faz isso, gente. Ninguém faz. E aí eu fiquei vendo a Hebe, a Hebe fez isso, ela deu a cara a tapa, ela era louca, ela ia na televisão. Não pode trazer, a Berta Clos, vou trazer. Não pode, não sei o que, transformista aí. Aquilo era antigo, aquilo era 80, anos 80. Ditadura ainda, final da censura no Brasil, e ela estava lá peitando, dando a cara para poder... Dando a cara a tapa. Falar do que ela achava que era importante falar. Pois é. A única coisa que eu fico triste, no filme, que é uma história que eu vou até comentar aqui com vocês, que era da Miss Biá, que era, não sei se você ouviu falar da Miss Biá. Maravilhosa, sim, maravilhosa. Vestiu e maquiou a Hebe durante 30 anos, desde a Band. Ele fazia aquelas roupas, fez a roupa de estreia do SBT, fez roupas dos shows, quando ela cantou na Sala São Paulo. foi Eduardo Aldarela, era o nome dele de homem. E fazia couve da Hebe, né? E fazia couve. E só achei chato ele não ser citado no filme. Inclusive, eu ia até fazer um dia uma entrevista, uma live com ele, antes de ele falecer. Eu falava nessa live, nessa entrevista, o tempo todo, e eu não consegui fazer. Então, eu só fico chateado que ele fez parte da vida dela, ele vestiu ela, ele deixou ela maravilhosa. Ele é como se fosse eu com uma Xuxa ou com outro artista que é esquecido. E ele não poderia ser esquecido, entendeu? Num filme, porque ele faz parte da vida dela. 30 anos, não são 3 anos, nem 3 dias. Não, imagina, é uma história, é uma história. Você sabe que toda sexta, Michelle, nesse período, eu fiz mais de 100 lives desde que começou a quarentena. Toda sexta, eu converso com uma drag. A Miss Biá estava na minha lista, só que, infelizmente, a gente não podia imaginar que ela seria vítima dessa doença horrorosa com a qual a gente foi surpreendido nesse ano. Então, não deu tempo. Uma pena, porque eu acho que é isso, são registros, são personagens incríveis, são histórias fantásticas que a gente acaba deixando de registrar muitas vezes e elas acabam... Não vão se perder, porque você está aqui para contar o que você sabe e tantas outras pessoas também estão para registrar. Mas é importante sempre que a gente reverencie esses artistas, dessas artistas fantásticas. Tem mais perguntas na caixinha para você aqui. O pessoal está falando da Suzana Vieira aqui. Vou deixar até isso para lá, hein, gente? Por favor. A gente ama a Suzana. Ela é ciumenta, mas eu amo ela. Ah, então eu vou ler aqui. Olha, o pessoal escreveu aqui. M Venturini. Suzana, você só não tem paciência com quem está começando. Adoro, adoro o Shein. Não sei se você pode responder isso. Se for indelicado, você está à vontade. A gente não vai falar. Imagina, eu não tenho problema, gente. Pode perguntar qualquer coisa. Fala tudo. CR Vicente, alguém que você gostaria de mudar totalmente o estilo, criar todo um style de novo? Gente, existe, mas assim, é uma... Como que eu vou dizer? É meio complicado. Por exemplo, quando eu visto um artista, eu não posso, por exemplo, eu prefiro muito mais ir direto no artista e falar, olha, vamos fazer isso, isso e isso. Mas sempre o artista é envolvido com o style. Então o style, ele tem aquela ideia que ele quer vestir. Então ele vem para mim e fala, Michelle, eu quero fazer isso para fulana de tal. Aí eu falo, mas você não acha melhor a gente fazer isso? Aí a pessoa às vezes me ouve. Ah, é legal, vamos fazer isso. Então, tudo bem, pode ser. Não, eu não quero, eu quero que ponha isso. Falar, tá bom, mas eu acho que isso aqui não vai dar certo, vai ficar isso, vai puxar, vai não sei. Então assim, claro que quando é direto, é melhor, é mais fácil. Porque assim, eu amo vários stylings, amo vários, Pedro Salles, maravilhoso, a Bianca, é um monte de stylings que eu amo, mas tem uns stylings que eu queria matar, entendeu? Que eles, em vez de te ajudar, eles te atrapalham a roupa, entendeu? Em vez de eles facilitarem, eles te complicam, né? Para mostrar trabalho. Eu sei que eles têm que mostrar trabalho, senão não vale o cachê que recebe, que ganha. Então, mas atrapalha, quem sabe? Porque assim, o styling, ele é bom para quando ele vai o quê? Numa loja, ele vê uma roupa maravilhosa lá na Versátil, de cabana, escolhe as roupas e leva para o artista. Mas na hora da construção, ele não sabe, porque ele não entende, ele não vai para a máquina, ele não sente, ele acha que ele sabe, ele tem que fingir, ele tem que passar que ele sabe, ele tem que passar, porque senão vai falar, que o style é esse? Mas a maioria não sabe, porque não sabe costurar, não sabe tecido que estica, que não estica, que dá liga, que não dá. então é meio complicado, e você tem que ter aquela paciência, não, mas é assim, você entendeu? Então, atrapalha sim, mas a gente tem que ir levando, a gente vai, com o jogo de cintura, a gente vai indo, né? Então tem que ir, tem que trabalhar. Outra pergunta, de uma querida, Caete, lá de BH, beijo Caete, como você venceu o preconceito na sua carreira? Ou foi tranquilo? Está mandando beijos também. Olha, eu vou te falar uma coisa, o preconceito existe, só que eu sou uma pessoa que eu tenho sorte de ter vivido pouco preconceito. Se eu vivi preconceito, eu vou te falar uma coisa, eu não procurei, porque tem gente que tem mania de perseguição, e a mania de perseguição é o que te atrapalha. Vai para um restaurante, vai jantar, entra lá, dá risada, isso aqui, olha que legal, tem gente que já chega a procurar. Aí está me olhando, aquela ali, está falando ali de mim. Aí não adianta, gente, tem que entrar e, posso falar palavrão? Eu vou falar. Foda. Foda-se. Senta lá, come, brinca, dá risada, não procura. Então, eu acho que é isso. Por exemplo, eu sou um travecão, eu sou um travesti grande, alta, o cabelo claro, mas as pessoas não se assustam, não é a palavra, se assusta, até é feio falar isso, mas não se incomodam comigo, elas me veem, olha, então... Naturalidade. Entendeu? Eu acho que é porque eu sou natural, claro, eu não vou com essa sombra pink que eu estou aqui hoje para vocês, eu não vou pelada, eu acho que existe, eu acho que também existe um... Eu, por exemplo, eu vou num local que eu quero, eu quero ter passado tranquila, então eu vou lá, põe uma camiseta, uma calça, um tênis, vou embora. Claro, se eu puser um salto desse tamanho, uma calça de vinil, o peito de fora, o cabelo na cintura, parecendo que eu vou subir num palco, é claro que eu vou chamar atenção. então tem local, acho que tem local para você ir, entendeu? Tem a boate, tem que ir lá. É o que você disse, na verdade, eu acho que assim, o preconceito existe e é uma pena que a gente tenha que se preocupar. É até interessante você estar falando disso hoje, porque hoje, por exemplo, eu postei no meu Instagram aqui uma foto em que eu fui com a máscara, com a bandeira do arco-íris, a estampa da minha máscara, no supermercado e vários seguidores me mandaram direct, preocupados, toma cuidado com essa bandeira, com essa máscara e tal e de fato é uma preocupação, mas não deveria ser, não deveria ser, você deveria ter, por exemplo, tranquilidade para usar o seu saltão se você quisesse e a feira no sábado de manhã de saltão, a blusa de vinil e o peitão assim empinadaço, você tem direito. Eu queria ficar pelado, eu odeio roupa comprida, eu gosto aparecendo quase a porta. A merda, a merda. Só que não dá, gente, é porque a gente está num... Eu não sei se é país, a gente fala do país, que o Brasil é assim, mas eu já vi lá fora também, tá? Eu já vi na Itália gente olhar meio assustado para outras trans, não é só aqui não, é no mundo todo, ainda a gente está vencendo barreiras, então eu acho que a gente tem que, infelizmente, claro, eu queria por um... o certo é o quê? A gente sair pelada se quisesse, mas não é bem assim, entendeu? É perigoso. Você vê esse caso agora que aconteceu com uma menina lá no Rio de Janeiro que foi extremamente machucada pelo... Não interessa se ela é garota de programa, se ela é modelo, se ela é o quê, que ela... O ruim é que você vê a agressão que ela passou, como está as coisas, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se proteger, né? Então, claro, que se eu vou com uma calçadinha, se eu vou de moletom ou vou meio bonitinho, eu vou mais tranquilo. Agora, se eu vou com um vestido de vinil vermelho para um restaurante com os peitos de fora e com as bolas aparecendo, aí não vai dar certo, gente. As pessoas vão se assustar. Vai dar problema. Faltam três minutinhos, tem uma pergunta, mas é uma pergunta incrível aqui que eu acho que uma pessoa com quem você já trabalhou, a gente não pode deixar de falar. A pergunta é do Emerson. Como foi sua amizade com o polêmico Clodovil? Olha, foi ótimo. O Clodovil era muito louco, muito louco. Eu amava ele, ele frequentou a minha casa. No começo, ele tinha preconceito, tá? Ele não era... Ele tinha uma coisa com trans, assim. E depois, quando eu fui provar as roupas do... Eu fiz a roupa da peça dele, né? Aí eu fui com a minha mãe, ele viu com a minha mãe e falou, quem é essa senhora? Falei, minha mãe, ela te acompanha? Ela te aceita? Ela te apoia? Falei, sim. Aí ele se apaixonou por mim. No dia seguinte, ele me ligou e virou meu amigo. Foi assim. E aí virou... Virou uma amizade. Ele era meio doido, tinha os defeitos dele. Entendeu? Ele era polêmico. Mas era ele. Fazer o quê? Quem gostava, ou você gostava, ou você odiava, ou você amava. Então, era isso. Eu sempre me dei bem com todo mundo. Nunca tive problema com ninguém. Sabe por quê? Porque você é querida, Michelle. O Instagram está me dizendo que falta um minuto e quarenta, que é uma pena. Passaria umas duas horas conversando com você. Adorei te conhecer. Amém. Gente, sigam a Michelle, se vocês curtiram, quem não segue ainda. Esse vídeo vai estar lá no youtube.com barra Murilo Ribeiro, que é o meu canal. Quem não está inscrito, é inscrita. Inscreva-se lá. Tem muita coisa bacana por lá. Para encerrar, bem rapidinho, qual vai ser a primeira coisa que você vai querer fazer, Michelle, quando essa loucura toda de pandemia passar e a vida voltar para os eixos? Ah, eu quero tomar um porra e passear. E ir para todas as boates que puder. Maravilha. Querida, beijo, mais sucesso para você, viu? Obrigado. Beijo, gente. Beijo, gente.